O que quase nunca acontece em um julgamento é que novas evidências apareçam antes do julgamento, ou até mesmo durante o julgamento. Mas neste caso aconteceu algo muito curioso. O que aconteceu é que no julgamento apresentaram todo o material que levaram ou que tinham recuperado do celular de Rosa Peral, que era um monte de arquivos, milhares e milhares de arquivos. E eu encontrei em uma conversa a partir de 19 de abril, um áudio que a Rosa Peral manda para o Albert Lopes. Onde ele é tratado pelo apelido carinhoso com o qual ela chamava. Um áudio que é no mínimo de arrepiar. Oi, super tonto, você está com o celular desligado. Não é nada, eu fui fazer compras em Caprabo e consegui um desconto para ir para Porta Aventura. Eu estava pensando que se fizermos isso, no próximo fim de semana, a gente pode ir para Porta Aventura para dormir lá com as pequenas. O que você acha da ideia? Senhora Rosa, pode explicar esse áudio? Esse áudio não tem nada a ver com o Albert, estão dizendo que é assim que eu chamo ele. Mas eu uso muitas palavras assim, que para não xingar na frente das minhas filhas, eu falo super tonto, bobo, falo bobagens, muitos palavrões. Senhora Rosa, temos milhares de páginas, milhares. A senhora poderia me dizer se há uma conversa, um e-mail, onde a senhora chama de super tonto alguém que não seja o senhor Albert? Eu sempre falo isso, eu sempre falo para que as minhas filhas não escutem.